A palavra marginal significa terreno que ladeia rio ou rodovia, mas também serve àqueles que vivem à margem da sociedade. Na Grande BH, milhares de famílias representam os dois sentidos da palavra. O problema é histórico. Há mais de 20 anos, famílias carentes constroem nas margens do anel rodoviário. No começo, levantam barracos de madeirite. Sem o controle de órgãos de fiscalização, constroem casas de alvenaria. Itamar investe R$ 2.500 para morar neste terreno irregular, sem qualquer alvará ou licença. Quem que você conseguiu esse lote aqui, você comprou? Não, invadi no começo, deu no começo invadido. Peguei. Você teme ser retirado daqui ou não? Tem medo de sair daqui? Muito medo, porque se eu sair daqui eu vou para a rua com minha mulher, minha filha não tem condição de pagar aluguel. Legalmente, os terrenos não podem ser ocupados. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, o uso das margens deve respeitar condições de segurança estabelecidas pelo órgão responsável pela via. No anel, há trechos do DENIT, da Prefeitura e da concessionária via 040, que tem concessão de parte da rodovia. Há um plano de revitalização do anel. A obra não avança, entre outros problemas, porque depende do reassentamento das famílias. Em 2012, os governos estadual e federal firmaram um compromisso na Justiça para fazer avançar as obras no anel rodoviário. Foi criado, então, o Programa de Conciliação para a Remoção e Reassentamento dos Moradores. Desde lá, 108 famílias foram transferidas. O trabalho de cadastramento continua com a atuação de equipes multidisciplinares, que envolvem engenheiros e assistentes sociais. Mas as ocupações continuam, porque são mais ágeis do que a atuação dos órgãos de fiscalização e controle das áreas. O desemprego contribui para esta situação. Mãe de dois filhos, Jênet, mora neste trecho entre o Anel e a Avenida Tereza Cristina, próximo ao barreiro. Ela diz nunca ter sido procurada pela via 040, concessionária da rodovia. Na minha porta, nunca bateram para falar nada. Em nota, a via 040 informou que monitora o uso e ocupação das margens da BR de forma permanente, conforme previsto no contrato de concessão, que comunica à polícia rodoviária sempre que alguma invasão da faixa de domínio é detectada. A Defensoria Pública da União, que ajuizou a ação para assegurar a transferência humanizada das famílias, acompanha de perto a situação. O acordo só contempla a situação anterior a 2013. Então, essas novas ocupações, essas pessoas, em princípio, elas não estão contempladas nesse acordo que nós celebramos na via judicial. O DENIT é responsável pela maior parte dos 27 quilômetros do Anel. Em trechos administrados pela autarquia, não há registro de novas invasões. Além de equipes de fiscalização, a comunidade ajuda no controle, porque vê vantagens no programa de remoção, feito dentro dos critérios previstos no acordo judicial. Uma equipe multidisciplinar visita cada imóvel, faz o cadastro do imóvel e da família que reside ali, um cadastro socioeconômico, justamente para quê? Para buscar o máximo de informações possíveis a respeito daquela família, qual a expectativa daquela família, qual a composição, qual a renda, de onde vem essa renda. Então, essa massa de dados é que vai permitir a gente buscar soluções mais adequadas para cada situação. O trabalho neste viaduto, entre os bairros Palmares e Santa Cruz, é um exemplo da abordagem. 48 famílias foram removidas daqui no ano passado. Muitas outras casas da vila já foram seladas, processo que prevê o acompanhamento através de ações sociais e culturais para prestar assistência antes, durante e depois da remoção e reassentamento. Na vila Pica-Pau, também nas margens do Anel, 85 casas foram seladas. Dez famílias já deixaram áreas de risco para morar de aluguel social, pago pelo DENIT. Dona Maria faz oficina de pintura em gesso e se prepara para mudança com tranquilidade. Eu tenho certeza que eles não vão vir com o trator tirar a gente, né? Porque se tivesse de tirar, pelo tempo que eles estão falando, eles já tinham entrado aqui e tirado. Então, a gente está guardando. O programa prevê a remoção de 5 mil famílias para a reforma do Anel. O processo é lento e delicado, como o trânsito na rodovia. Márcia vende água e biscoitos quando o tráfego para, mas também faz oficina de artesanato para deixar de vez a margem do asfalto. O que nós queremos é isso, ter condições de conviver e de viver com o dinheiro do artesanato também. Não é só que a gente trabalha, eu trabalho, mas tem muitos que não trabalham.